A senhora é a coordenadora aqui? Sou. Bem, a gente vai conversar aqui com uma das pessoas coordenadoras aqui dos Sem Tetos, que está aqui acampada nesse local, nessa lavanderia aqui do Morro. Como é que está a situação de vocês aqui? A situação da gente aqui está precária, porque assim, uns vêm, outros não vêm, mas nós todos estamos aqui reunidos, está entendendo? Nós não estamos aqui todos agora, porque uns trabalham, outros têm bebê, têm criança, está entendendo? Mas aqui, nós invadimos, nós vamos continuar aqui dentro. Hoje, quantas famílias estão aqui nesse local? Quantas famílias estão aqui? Tem umas 28 pessoas, assim, na faixa, né? Eu cadastrei mais gente, mas na faixa minha só são 28 pessoas. Qual o apelo que você faz para as nossas autoridades resolver os problemas de vocês aqui? O apelo... Nós queria que as... Era, isso. Nós queria casa e que eles viessem aqui olhar as condições da gente, né? Que a gente não tem moradia certa, paga aluguel, paga água, luz, está entendendo? Mas nem emprega assim, a gente não tem assim, está entendendo, assim, fixo. E a gente precisa. Por que vocês escolheram exatamente esse local, essa lavanderia? Porque aqui estava abandonado, aqui estava uma escassez de lixo, de bicho podre, várias coisas, abandono, uso de ponto de droga aqui dentro, que era, está entendendo? Vou fumando aqui, várias coisas erradas aqui dentro, está acontecendo. Certo, a gente vai mostrar alguns barracos que já começaram a construir, né? E as pessoas estão... Hoje praticamente não tem muita gente aqui porque estão trabalhando, né? Certo. Mas vamos dar uma volta aqui. Essa lavanderia aqui do morro, praticamente, totalmente abandonada, né? Isso. Nessa gestão não foi feito serviço algum aqui? Foi não, aqui não foi feito serviço não, só fizeram a murada e abandonaram. E aqui tem mais de ano abandonado, viu? Hã? Mais de... Mais de... Como eu falo, até abandonar, que é ponto de droga, que até mal já fizeram o povo aqui dentro. O pessoal da prefeitura, secretário, prefeito, já esteve aqui para conversar com vocês? Não. Não veio ninguém da prefeitura e não veio nenhum político aqui. Não dá.